Ô meus jovenzinhos e jovenzinhas, começando aqui o vídeo de cobertura do conteúdo, e aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de EAFC 24 pra vocês, mais um vídeo cobrindo conteúdo, e é dia 8 de janeiro. Então hoje a gente teve a notícia do falecimento do Franz Beckenbauer, que pra mim é o maior zagueiro que já pisou na terra, né, e um dos maiores futebolistas da história. E... tínhamos outro dia, né, já o falecimento do Zagallo, né, que eu até coloquei no título da live, uma homenagem a ele, e logo depois o Franz Beckenbauer, então perdemos aí nos últimos dias dois dos maiores da história, sem dúvida. E... vamos ver, né, vamos ver o que a EA mandou pra nós hoje, dia 8, é segunda-feira, estamos em live, espero que o conteúdo seja bom, que tenha alguma melhoria repetível que seja interessante. A gente vai ver tudo isso. Começando pelos DMS Naba Atletas. O Muriel veio ontem. Brian Broby. Ao mesmo tempo eu tenho a impressão que esse cara já pegou tipo 5 POTMs dele de Vizier, mas ao mesmo tempo que eu tenho essa impressão, eu tenho a impressão que talvez seja o primeiro POTM, e que a gente lembre dele por algum outro motivo, talvez DM é de Liga, porque a gente usava lá o Ajax na Liga, né. Então, ele é média baixa, 3 barra 4, o Playstyle Plus dele, é o único Playstyle que ele tem é o Plus, é do Veloz. Sim, esse cara pra valer a pena ele tem que ser forragem, tá, time 83. Bom. 983, 282. Vocês que fazem os DMS, vocês jogam, mano, o jogo, velho? Tipo, pessoal da EA aí que, vocês jogam o próprio jogo de vocês, mano? Tipo, quem em sã consciência vai mandar um time 85 pelo Broby 86? Eu digo isso porque não tem sentido, né, ele cabe em evolução, mesmo que ele caiba em evolução, mesmo que ele caiba, ainda assim tá caro. Então, eu não concordo com esses preços, viu, porque eu acho que qual é o sentido de você mandar um conteúdo, um DME no jogo, que está extremamente overpriced e que as pessoas vão avaliar negativamente e você vai desagradar a grande maioria do público? Não tem sentido, tem que ser o preço justo. Não tem que agradar e ser fácil, não é isso, mas tem que ser justo. E isso não é justo, né? Então, ah, ele encaixa numa evolução que você tem que pagar 100 mil. Então você paga um time 85 e aí paga mais 100 mil pra evoluir ele. Ah, toma banha, né, velho? Não é de brincadeira, né? Faz qualquer coisa com 100 mil e com o time 85 e não seja isso, né? E o player pick 85+, é um time 84? Isso aqui é bom, porque tá sobrando bastante 84 todo dia dos 584+, né? Então, quando sobrar os 84, você pelo menos tem um de mandar aqui, quando você estiver tirando um monte de duplicada, né? E você pode fazer três vezes por dia. E eles mandaram como melhoria, não é o player pick, é o duplo 81+. Qual que é o requerimento do duplo 81+,? Cinco raros e seis comuns por dois 81+. Pra mim não vale, eu acho ruim. O player pick 80+, que vem uma carta só, você foge de dupes, você manda metade disso aqui, e menos da metade, porque é um raro só, tá? Então, eu não acho que vale a pena. Difícil de farmar pela quantidade de raros que pede, né? Então, agora a gente tem que escolher entre isso e o melhoria de criação, né? O grande problema é que o melhoria de criação já tá bem em cima da hora, se você quiser fazer pra terminar, né? Você tem 16 dias, praticamente impossível. A não ser que isso aqui ainda esteja ativo durante o TOT, né? A gente não sabe ainda que dia que vai começar o TOT, mas... O que você tem de melhor pra fazer mesmo atualmente é o 584+, e o player pick 85+, tá, galera? Alguma coisa nos ídolos? É, a gente não sabe ainda, né? Quando começa o TOT, não tá confirmado pela EA, tá? Quando que todos os jogadores estarão nos packs? Até porque no começo não vai valer a pena abrir pack só com jogador ruim nos packs. É com pouco jogador nos packs, né? É, eu não vou abrir o 85+, pelo SharePlay. Eu vou abrir o player pick de ídolo. Quem tiver player pick de ídolo? Dia 26. É isso, então. Dia 26 não vai tá mais ativo isso, né? Então... F. F mesmo. O player pick de ídolo, tá? Galera, lembrar vocês que hoje tem esse evento que vocês têm que assistir, tá? Com a conta linkada pra ter os packs e cumprir isso aqui também. Na verdade, isso aqui você tem que fazer 3 gols com um atleta de algum país que a gente vai descobrir em breve qual é. Na aba ao vivo, é mandar a copinha. 6 dias e 23 horas pela copinha do Jabo. Tem que vencer 5 na copa duelo de gelo e vencer 5 na copa duelo de fogo. Quais são os requerimentos? E... Da copa de gelo e da copa de fogo. A copa duelo de fogo tem que ter pelo menos um jogador de gelo nos titulares. E máximo um por empréstimo, você tem 5 jogos restantes. A copa duelo de gelo... Ah não, essa é a de gelo, perdão. Essa é a de fogo. Então a de gelo pede gelo, a de fogo pede fogo. Não é invertido. Tem 5 jogos também. É entrosamento máximo isso. E eles não colocaram o requerimento máximo de over. Então agora tem 10 jogos da copinha do Jabo por dia, né? Só que isso aqui é mais fácil de fazer, acho. Porque são 5 vitórias em cada uma delas, né? Então você tem mais pra jogar e é mais rápido, né? Então é na falta de uma copinha do Jabo. Agora tem duas copinhas do Jabo. Agora, a minha pergunta é a seguinte. Aquele objetivo do Rivals, que toda semana tem lá de ganhar 11, Eles mandaram? Mandaram, né? Então é bem difícil, né? Ganhar 11 no Rivals e ainda fazer a copinha do Jabo. O jogador casual, em sua maioria essa semana, que joga o jogo online, ele vai ter que estabelecer prioridades. Porque muita coisa pra fazer, né? O que vocês acham que vale mais a pena, galera? Jogar o Rivals pra 11 vitórias e ter esses packs aqui? Esquecer copinha do Jabo? Ou esquecer Rivals e jogar copinha do Jabo? Qual vale mais? Rivals ou copinha? Em termos de custo-benefício do seu tempo que você vai jogar. Vocês acham que a copinha compensa mais? Quase todo meu chat tá falando copinha. Ah, vocês tão fazendo a entregada. Entendi. É, massa? Massa. Especiais jogos diários aqui. Isso aqui já tinha, tá? Marcos alguma coisa? Não. Evoluções? Alguma evolução nova, galera? É, ainda tem o draft pra quem não terminou. É, que tá desde semana passada. Eu tô considerando só os que surgiram essa semana, né? Eu tô assumindo que você já tenha terminado do draft, né? Não tem evolução nova, né? Sem evolutions hoje. Pois é, Betinha. Bem-vinda. É, tá. Sem evoluções. Acho que é isso, né? Tem jogador novo? Deixa eu ver no Futebim sem jogador novo, viu? É, hoje é um dia decepcionante, viu, galera? Pra vocês verem aqui, ó. O Brian Brobe tá com 21% de aprovação e 79% de desaprovação, tá? Acho que ninguém tá muito afim de mandar um time 85 por ele pra depois pagar mais 100 mil e upar ele. Porque ele tem só um playstyle plus, só um playstyle que é plus, né? Falta outros playstyles também e ele tem números meio carreta, né? Eu queria até achar no FuteGG qual a evolução, galera, que o Brobe se encaixa. Porque eu acho que ele vai aparecer aqui, né? Qual dessas duas de 100 mil? É o Finisher, provavelmente, né? É, na verdade não, porque ele não tá aqui. Qual que é, galera, pra gente ver como ele fica upado? Diltra. Ah, então ele nem encaixa em evolução. O chat tava falando, mas ele não encaixa em evolução nenhuma. Ele não encaixa em nenhuma porque ele já tem um playstyle plus. Mas você sabe que tá rolando um bug? O que você falou, né? Você tem razão. Mas você sabe que tá rolando um bug aí? Que dá pra tá colocando dois playstyle plus no jogador? Os caras tão conseguindo evoluir jogador com playstyle plus, mano. E aí, os caras tão ficando com dois playstyle plus, mano. Aí ele não corrigiu isso ainda. Eu não sei como faz, tá? Esse bug. Eu não sei como ele escolheu. Eu não sei qual é a lógica. Mas os caras já tão conseguindo deixar um zagueiro lá. Eles tão conseguindo deixar o Salibar com 90 a mais de defesa e físico. Com uns 80 e porrada de ritmo. E ainda com dois playstyle plus de defesa, mano. Não me perguntem como, mas tá rolando aí nos grupos e, né? Os caras mandando... É algum bug, né? Algum bug. Acho que o Linker deve ter feito vídeo sobre isso, né? Eu não sei como é que se faz. Mas, assim, aparentemente ele não encaixa em nenhuma evolução. Eu acho que é isso, hein, galera? Porque jogador não vai ter jogador novo, né? É, só tem o Brian Broby mesmo. Achei fraco, galera. Achei fraco porque, além do Brian Broby ser fraco... Você vê, o Double Upgrade 81+, também 21% de aprovação. Então a gente teve dois DMEs hoje extremamente desaprovados. E um DME que tá meio a meio, 50-50, que é o Player Pick 85+. Galera, obrigado pelo carinho de todos. Em mais um vídeo tamo junto. Acredite nos seus sonhos e nunca desista. E um abraço do Pelegrino. E um braço do Pelegrino. Um abraço do Pelegrino. Obrigado.